Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. O Criador do Universo, a sombra e a luz alternais, e dando tempos ao tempo dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia, canta nas noites o galo, separa a noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela da alva brilhante, expulsa o erro e a treva com sua luz radiante. Seu canto os mares acalma, ao navegante a vigora, A própria pedra da igreja, ouvindo o cântico, chora. Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhais nos erguemos, e prantos lavam o crime. Ó luz divina brilhar, tirai do sono o torpor, O nosso alento primeiro entoi o vosso louvor. Ó Cristo Rei piedoso, a voz e ao Pai sumo bem, Glória e poder na unidade do Espírito Santo. Amém. Desde a aurora, ansioso vos busco, Vós sois, ó Senhor, o meu Deus, Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, Minha carne também vos deseja, Como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no tempo, Para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, E por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, E elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, Como em grande banquete de festa. Cantar a alegria em meus lábios, Ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, Com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desde aurora, ansioso vos busco, Para ver vossa glória e poder. A uma só voz, os três jovens, Cantavam no meio das chamas, Bendito Senhor, aleluia. Amém. Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor, Por raio e exaltaio, Pelo século sem fim. Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor, Aguas do alto céu, bem-dizem o Senhor Potências do Senhor, bem-dizem o Senhor Lua e Sol, bem-dizem o Senhor As Tuas estrelas, bem-dizem o Senhor Chuvas e ovários, bem-dizem o Senhor Brisas e ventos, bem-dizem o Senhor Fogo e calor, bem-dizem o Senhor Frio e ador, bem-dizem o Senhor Ovarios e garoas, bem-dizem o Senhor Geada e frio, bem-dizem o Senhor Gelos e neves, bem-dizem o Senhor Noites e dias, bem-dizem o Senhor Luzes e trevas, bem-dizem o Senhor Raios e nuvens, bem-dizem o Senhor Ilhas e terras, bem-dizem o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Montes e colinas, bem-dizem o Senhor Plantas da terra, bem-dizem o Senhor Maros e rios, bem-dizem o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizem o Senhor Baleias e peixes, bem-dizem o Senhor Pássaros do céu, bem-dizem o Senhor Feras e rebanhos, bem-dizem o Senhor Filhos dos homens, bem-dizem o Senhor Filhos de Israel, bem-dizem o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizem o Senhor Servos do Senhor, bem-dizem o Senhor Almas dos justos, bem-dizem o Senhor Santos e humildes, bem-dizem o Senhor Jovens, Misael, Ananias e Asanias Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelo século sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente A uma só voz, os três jovens Cantavam no meio das chamas Bendito Senhor, aleluia Os filhos de Sião Rejubilem no Seu Rei Aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o Seu louvor na Assembleia dos Fieis Alegre-se, Israel, em quem o fez E Sião se rejubile no Seu Rei Com danças glorifiquem o Seu nome Toquem arpa e tambor em Sua alma Porque de fato o Senhor ama o Seu povo E coroa com vitória os Seus humildes Resultem os fiéis por Sua glória E cantando se levantem de Seus leitos Com louvores do Senhor em Sua boca E espadas de dois cumbis em Sua mão Para exercer Sua vingança entre as nações E infligir o Seu castigo entre os povos Colocando nas algivas os Seus reis E Seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os Seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Os filhos de Sião Rejubilem no Seu Rei Aleluia A salvação pertence ao nosso Deus Que está sentado no trono e ao Cordeiro O louvor, a glória e a sabedoria A ação de graças, a honra, o poder e a força Pertencem ao nosso Deus para sempre Amém Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Glorioso está sentado À direita de Deus Pai Tem de pena e compaixão Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Espírito Santo Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Glória ao Pai e ao Espírito Santo 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 Todo aquele que me acolhe, não é a mim que ele acolhe, mas ao Pai que me enviou. O Pai que me enviou, não é a mim que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, que ele acolhe, não é a mim que ele acolhe, Todo aquele que me acolhe não é a mim quem ele acolhe mas ao Pai que me enviou Louvemos a Cristo, luz que ilumina todo homem e sol que não tem ocaso e aclamemos com alegria Senhor, sois nossa vida e salvação Criador do Universo, nós vos agradecemos este dia que recebemos de vossa bondade e em que celebramos a vossa ressurreição Senhor, sois nossa vida e salvação Que o vosso Espírito nos ensine hoje a cumprir vossa vontade e vossa sabedoria sempre nos conduza Senhor, sois nossa vida e salvação Dá-nos celebrar este domingo cheios de alegria participando da mesa de vossa palavra e de vosso corpo Senhor, sois nossa vida e salvação Nós vos damos graças por vossos inúmeros benefícios Senhor, sois nossa vida e salvação Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo Fazei que observando o vosso mandamento Consigamos chegar um dia à vida eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.